Fala rapaziada e moçada do canal, e aí, tudo bem com vocês? Galera, pra quem não me conhece, eu sou o Alex E eu tô passando por aqui, galera, pra avisar que eu tava meio sumido aí Nessas últimas semanas Mas eu tava preparando aí uma coisinha que eu falei pra vocês Que eu tava preparando aí, que era a PCP Cascavel Que vai tá disponível pra venda, galera Essa aqui eu fiz pra vender E também vou tá vendendo a minha Javali Eu tô desfazendo dessas duas PCP, galera Porque a gente quer trazer projetos novos pro canal aí Essa aqui, galera, ficou muito top Tá com a pintura hidrográfica Essa é a Cascavel Tá com caninha aí polido O supressorzinho dela foi preparado Ela foi feito um trabalho aqui na entrada do chum Tá com cilindro de 450cc Válvula reguladora A coroinha, a capa do cilindro aí Kit, pistol grip, telha em madeira Essa PCP foi cortada aqui o frame Modificado o frame dela Foi colocado esse suporte de cima aqui pra bandoleira Então, praticamente, essa aqui só não vai com a luneta, galera Lembrando, a Javali vai com a luneta Vai completa Ainda vou mandar mais dois brindes na Javali Mas essa aqui, galera Eu vou fazer um preço bem bacana pra vocês Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado E também vou deixar o link aí do meu grupo no Telegram É só clicar no link aí Que você pode estar comprando por lá também Assim, a compra é tudo segura Então, aguardo vocês nos próximos vídeos E se não é inscrito no canal, já escreve aí Que eu vou postar muito mais coisa aí das PCPs E deixa o like aí que ajuda demais a gente Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, I say you like that If I hate you, then find someone new Tchau 3 Tchau 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 Tchau, tchau.